A reação foi de muita felicidade e de muita gratidão, porque vocês confiaram em nós e na nossa família, vocês confiaram em colocar esse cão e minha reação também foi assustadora, porque vai ajudar ela com um cachorro pequeno, menor, e veio o Bruce desse tamanho, um cão muito bonito, muito bonito mesmo, e a minha alegria foi porque Beatriz é uma mulher muito presa e eu tenho certeza como Bruce vai ajudar muito Beatriz na vida dela, eu acho que vai ser, vai valer a pena a Bruce ficar seis meses aqui, não sei se é seis meses, mas eu tenho certeza como a vida de Beatriz vai mudar muito, porque desde que Beatriz perdeu a visão, Beatriz ficou muito presa, ela não gosta muito de sair, ela não quer ir numa padaria comigo, ela não quer ir na casa da minha mãe, ela não gosta muito, é assim, de escola pra casa, da escola pra casa, de casa pra escola, e eu acredito que Bruce vai libertar da Beatriz. Beatriz foi da Beatriz, ela tomou a iniciativa de entrar nesse projeto e seria bom que ela, com as palavras dela, dissesse o porquê que ela sentiu a vontade de se inscrever para tal evento. Através da TV, que fizeram aquela entrevista toda com Ketiana, ela apareceu. Agora, sobre o projeto da Família Acolhedora, Ketiana publicou no Face dela, aí imediatamente eu procurei saber, né, pra enviar mensagem pra lá, e-mail pra lá, porque eu me interessei, até mesmo assim, pra ajudar, porque esse projeto é uma coisa tão boa, que eu me propus a ser uma participante disso, pra que vá avante e, porque eu também acho que isso é muito difícil, as pessoas se interessarem pra ser família acolhedora, porque a maioria das pessoas cegas, todo mundo quer um cão guia, mas assim, pra ter uma responsabilidade de hospedar um cão que não vai ser seu, e só pra passar um período de tempo da sua casa já é mais difícil. E eu quis participar desse projeto, que eu achei muito legal, muito interessante.